No sábado, dia 2, a Cooperville e o Cicobi Vale do Vinho, em parceria com algumas empresas e entidades, realizaram em videira evento comemorativo ao Dia Internacional do Cooperativismo. O evento teve como local a Rua Coberta, no eixo cultural, e contou com a presença em grande número da população. Luiz Vicente Suzin, presidente do Cicobi Cooperville, comentou sobre a importância da data. Estamos reunindo aqui, a Cooperville, o Cicobi, a Unimed, a gente com mais entidades, para comemorarmos o Dia Internacional do Cooperativismo. Hoje é um dia mais importante, ainda que se comemora, na nível do mundo, 100 anos do Dia Internacional do Cooperativismo. Ele é comemorado todos os primeiros sábados de julho de todos os anos. Como nós tivemos a pandemia, fiquemos dois anos sem realizar esse evento. E hoje estamos realizando aqui, a Rua Escultura, um centro muito bonito para a gente fazer essa participação junto com a comunidade. Suzin comentou ainda sobre o grande número de pessoas que prestigiou o evento. É, realmente, a gente faz esse evento para o associado, mas o nosso intuito maior é realmente mover a comunidade, trazer para a comunidade aquilo que as cooperativas, a cooperativismo faz de importante e interessante para a comunidade. Estamos felizes, a comunidade está participando. Eu vejo aqui bastante jovens, bastante crianças, que são o nosso futuro de amanhã no cooperativismo. Estamos muito alegres pela participação. Quero agradecer, realmente, a essa comunidade que veio nos prestigiar nesse dia de hoje. Até o tempo colaborou também, temos um sol bonito. Estamos aqui num lugar bonito, próximo à Igreja Matriz, em Ribeira, no eixo cultural. Então, quero agradecer realmente à comunidade por essa participação maciça da comunidade, para prestigiar junto com nós o Dia Internacional do Cooperativismo.